Mais uma dica pra você ganhar moedas de prata infinita em Assassin's Creed Valhalla E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Léo, trazendo pra vocês aí mais uma dica insana aí pra você ganhar moedas de prata infinita em Assassin's Creed Valhalla E detalhe galera, funciona em qualquer local do mapa, tá? Mas antes, se você quer receber as melhores dicas aqui do canal, já se inscreve, ative o sininho E caso você goste do conteúdo aí, já deixa o like pra ajudar, hein? Bom, bora lá então galera, primeiramente galera, vocês tem que ir até esses pontos aqui ó Chamados desafios de bebida Tem vários aí espalhados pelo mapa, tá galera? Você pode escolher aí qualquer um, tá? Não precisa ser isso que eu vou fazer, beleza? Bom, e depois que você chegar até esse ponto né, o desafio de bebida aí É, eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer galera Você parece ter a sede de um peixe fora d'água Se beber mais rápido, você leva a bolsa Bom, aí é só interagir com o personagem né, escolher a opção aqui de beber Apresente suas moedas, vamos adoçar esse pote Aqui tem várias opções aí de aposta né galera Pra você ganhar mais quantidade aí, mais rápido né Sugiro aí você escolher aqui, essa opção aqui ó Aposta alta, de 200 moedas de prata, tá? Isso que é prêmio Prepare o caneco Estou ficando com a garganta seca aqui Bora lá então beber hidromel galera Quem beber tudo aí primeiro ganha né Forte demais pra você Já está cambaleando? Pingou um pouco na bota Que amadorismo Galera, exige um pouquinho de agilidade tá? Mas não é impossível de fazer, tá bom? É bem fácil Forte demais pra você? Que lerteza Beleza galera aí ó, ganhamos 400 moedas de prata né, só nessa aposta aí É assim que você terminar né, e ganhar o desafio aí Aí vocês vão pra um local aqui próximo né E vão fazer o seguinte galera Vão aqui no menu principal Escolhi a opção aqui salvar Caso você queira aí, pode criar um novo jogo salvo né Ou salvar aí, algum salvamento aí que você já tenha né Eu vou salvar aí em cima desse aqui mesmo Beleza, já salvei Aí vocês vão na opção aqui carregar tá? Vão carregar aí o salvamento que nós acabamos de fazer Bom galera, já carregou aqui Agora vamos lá de novo Vamos fazer aí mais uma vez tá? Estou vendo um estômago sem fundo Você ganha se virar mais rápido que eu Vamos ver o brilho da sua prata Colega Escolheu a opção mais alta aqui de novo Vai apostar tudo que tem hein Vamos beber Galera, o bom é que é divertido fazer tá? Vou tentar dessa vez não errar nenhum aqui né Vamos ver se eu vou conseguir galera Vai se esborrachar daqui a pouco Já está cambaleando? Não vai vomitar o barril hein Você vai começar? Ah, está babando Caraca galera, consegui se errar hein Galera, mais 400 moedas de prata ó Aí, já ganhei 800 moedas de prata rapidamente aí Galera, depois de fazer é o mesmo procedimento tá? Vai lá no menu principal Vai em salvar Depois de salvar galera Vai carregar aí o mesmo save que você acabou de fazer tá bom? Bom galera, então a dica é essa aí Espero que vocês tenham gostado tá? Muito obrigado Tamo junto Valeu Até a próxima E fui Valeu galera Valeu galera